Considerem a seguinte função por ramos e dizem-nos que f de t é igual a... E dizem-nos a que é que é igual com base no valor de t. Então, se t é menor ou igual a menos 10, usamos este ramo. Se t está entre menos 10 e menos 2, usamos este ramo. E se t for maior ou igual a menos 2, usamos este ramo. E depois perguntam-nos qual é o valor de f de menos 10. E se t vai ser igual a menos 10, que ramo usamos? Vamos ver. Se t for menor ou igual do que menos 10, usamos este ramo de cima. E t é igual a menos 10 e o que estamos a tentar calcular. Então, vamos usar este ramo aqui. f de menos 10 será igual a menos 10. Sempre que vemos aqui um t, substituímos-lo por menos 10. Menos 10 ao quadrado menos 5 vezes... Na verdade, não tenho aqui nenhum denominador. Não sei porque escrevi isto tão em cima, mas pronto. Então, vai ser menos 10 ao quadrado menos 5 vezes menos 10. Vamos ver. Menos 10 ao quadrado, isto é 100. E depois, menos ou subtraindo 5 vezes menos 10, isto será subtrair menos 50, ou seja, adicionar 50. Portanto, isto vai ser igual a 150. f de menos 10 é 150, porque usámos este ramo uma vez que t é menos 10. Vamos fazer mais um exemplo destes. Temos aqui... Considera a seguinte função por ramos. Muito bem. Qual é o valor de h de menos 3? Vejamos. Para calcular h de menos 3, que ramo usamos? Usamos este ramo se o nosso x está entre menos infinito e zero. E menos 3 está entre menos infinito e zero. Por isso, vamos usar este ramo. Se fosse mais 3, usaríamos antes este ramo. Se fosse mais 30, usaríamos este. Portanto, vamos usar novamente o primeiro ramo. e, então, h de menos 3... Para calcular h de menos 3, vamos elevar menos 3 ao cubo. Vamos ver. h de menos 3 será menos 3 ao cubo, o que é menos 27. E acabamos. Isto é h de menos 3. Tendo em conta que estamos a usar este ramo, quase que poderiam ignorar estes dois ramos. Vamos fazer mais um exemplo. Este é um pouco diferente. Embaixo, temos um gráfico da função constante por ramos, g de x. Então, temos aqui g de x. A função começa quando x é igual a menos 9. É 3. E depois sobe e depois desce. Assinala cada expressão com o seu valor. Então, g de menos 3,0001. Menos 3,0001. É aqui. E g disso, vemos que é igual a 3. Então, isto vai ser igual a 3. g de 3,999. 3,999. Quase 4. Vamos desenhar aqui uma linha tracejada. Será quase 4. Bom, g de 3,999 será 7. Vemos isso aqui. Então, isto é igual a 7. g de 4,0001. g de 4 ainda é 7. Mas, assim que vamos acima do 4, descemos para aqui. Então, g de 4,0001 será menos 3. Quero, na realidade, vamos focar-nos nisto um pouco mais. Como é que eu soube isto? Bom, sei que g de 4 é 7. E não menos 3. Porque temos aqui em cima este ponto preenchido. E embaixo o ponto está vazio. Mas, assim que vamos tendo uma quantidade maior do que 4, então a função decai para isto. Então, 4,000, quantos quiserem, apenas um pouco acima de 4, o valor da nossa função será menos 3. Agora, vamos fazer g de 9. g de 9, isso é quando x é igual a 9. Vamos até aqui. Podem estar tentados a dizer que é menos 3. Mas vejam que neste ponto aqui temos um círculo aberto. Então, isso significa que, bem, não está, não podemos dizer que a função aqui é menos 3 e não há mais nenhum local onde tínhamos um círculo preenchido para x igual a 9. Então, efetivamente, a função g não está definida para x igual a 9. Portanto, vou colocar aqui indefinido.